A medicina integrativa já vem acontecendo no Brasil e no mundo, tanto em hospitais quanto em universidades e no sistema público de saúde também. Se a gente nasceu saudável, o nosso corpo tem sempre a tendência a voltar a esse estado de saúde. Na correria do dia a dia, o nosso estresse, trabalho, a gente pode se desequilibrar e ir saindo desse ponto de saúde e o corpo começa a dar uns sinaizinhos, né? É uma insônia, é uma gastrite, é uma dorzinha no joelho. Só que muitas vezes a gente não para para observar isso, para pensar no que pode ter causado e fazer a correção. Eu vou começar falando a minha parte sobre sono e estresse. Muitos dos distúrbios do sono são causados por estresse. E o que é o estresse? O estresse não é algo negativo. O estresse é uma reação natural do corpo e muito importante até por uma questão de sobrevivência. Se o estresse é uma reação natural do corpo, a resposta de relaxamento também é natural do corpo. Só que por incrível que pareça, a gente desaprendeu a relaxar. Dentro do yoga tem várias linhas. Tem uma linha chamada yoga restaurativa. Outra possibilidade que a gente tem é o toque. Nem precisa ser uma massagem de fato, mas o simples fato de você tocar a pele, você já estimula os receptores. Isso entra em contato com o seu sistema nervoso autônomo, parasimpático, que está ligado à área de memória, de emoções. Isso causa um relaxamento. A gente tem a aromoterapia, que é um grande aliado. O olfato, ele entra direto em contato com essa área mais primitiva do cérebro, que é o sistema límbico. Então, você inspira, ele já te leva para outro lugar. Quando a gente quer induzir ao relaxamento, as posturas de flexão de tronco, quando a gente se fecha, se interioriza, posição fetal, a gente induz ao relaxamento. As posturas que a gente aumenta o fluxo sanguíneo no cérebro também ajudam ao relaxamento. Você nem precisa fazer a invertida de fato, que é ficar lá de ponta cabeça. Uma, umas outras posturas que a gente tem para aliviar bem a tensão nessa região de ombro, de pescoço. O bruxismo é muito comum hoje em dia, né? Essa musculatura fica muito tensa. Então, a gente tem posturas para soltar essa região. Hoje em dia também tem fisioterapia para isso. Eles estão até aplicando botox para causar um relaxamento muscular. Mas é interessante sempre você buscar a causa também. Senão a gente vai estar só aliviando o sintoma. A respiração é um grande aliado que a gente tem para relaxar. Só de você respirar com o diafragma, não mexer tanto o peito e mais o abdômen, e fazer a expiração um pouquinho mais longa, você já induz o seu cérebro a um estado de relaxamento. Então, se a gente inspirar sempre pelo lado esquerdo, e soltar pelo lado direito, e daí você repete. Inspira sempre pelo esquerdo. Fica uns cinco minutinhos inspirando só pelo lado esquerdo. Isso já promove um relaxamento também. Qual a melhor posição para dormir? A doutora Luciana vai dar uma outra sugestão, mas na fisioterapia a gente fala que é melhor sempre é deitado de lado, com um travesseiro que não deixa o seu pescoço nem caído demais, nem em pé demais. Se possível, você abraçar um travesseiro para você não fazer a torção da coluna. Uma almofadinha entre os joelhos, para também não girar o quadril e torcer a coluna. Vamos lá. Uma almofadinha entre os joelhos, para também não girar o quadril e torcer a coluna.